Com estímulos fiscais e boa aceitação no mercado, a fabricante chinesa BYD lançou hoje a pedra fundamental do mais novo complexo automotivo do Nordeste Brasileiro. Além de carros elétricos, a fábrica também produzirá soluções na área de energia renovável, veículos pesados como trens e caminhões, e também será responsável pelo desenvolvimento tecnológico de novos produtos ambientalmente sustentáveis. Motores elétricos ecológicos, de grande autonomia e produzidos em solo nacional. O encontro do que há de mais moderno na construção de carros com uma das regiões mais tradicionais do país. Assim foi o lançamento da fábrica da BYD, empresa chinesa especializada no desenvolvimento de soluções sustentáveis e que agora está instalada no município de Camassari, na Bahia. São mais de 3 bilhões de reais em investimentos no polo de produção automotiva e a expectativa é que mais de 5 mil empregos diretos sejam gerados pelas fábricas da BYD. E esta é a nova industrialização, esta é a neo-industrialização que o presidente Lula lançou, baseada na inovação e na sustentabilidade. A BYD é líder mundial em carros elétricos, na ponta, na vanguarda da tecnologia e vai trazer para cá um dos principais centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A aposta do governo federal nas novas matrizes energéticas é expressiva. São mais de 50 bilhões de reais de investimentos em novas linhas de transmissão que conectam grandes centros de produção de energia limpa ao sistema elétrico nacional. O carro elétrico caiu no gosto do povo brasileiro e é muito importante que nós, que temos as melhores condições do Brasil de geração de energia limpa, eólico, solar, híbrido e outras fontes renováveis, possamos apostar nossas fichas que o Brasil, nas palavras do Lula, pode ser a nova Arábia Saudita da energia.